Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra e eu tenho certeza que você está ansioso para que a gente já dê início no nosso primeiro capítulo deste maravilhoso livro Ação e Reação. No programa anterior, nós fizemos um apanhado das oito obras que já foram lidas e comentadas aqui em nosso programa e aproveitamos também para colocar para você a introdução deste livro, o prefácio que foi escrito pelo Espírito Emmanuel e que já nos apresenta um panorama daquilo que André Luiz estará nos explicando com esta obra. Qual é o objetivo? Quem estará envolvido nessas tramas? A finalidade do mundo espiritual ao nos trazer uma obra como esta, alertando cada leitor ou cada telespectador a pensar sobre o que vai ser de sua vida depois, de como se preparar para ter uma manhã diferente. E isso é um grande presente. Hoje nós vamos dar início ao primeiro capítulo, cujo título é Luz nas Sombras. Você deve já providenciar uma caneta, um lápis. Se você tem um livro irmãos, como eu tenho aqui o meu, você até pode escrever alguns tópicos importantes, até porque nós temos uma equipe de trabalhadores que se dedica a ajudar a decifrar o sentido de determinadas palavras não muito conhecidas e nós colocamos no texto geralmente alguns sinônimos e você poderá, acompanhando com o texto e ir anotando também o sinônimo na sua obra. Se você quiser fazer um resumo, como eu já expliquei, você pode utilizar algumas páginas que estão em branco, como você vê nesta edição e escrever aqui o significado daquele parágrafo, daquele capítulo que você vai iniciar, fazendo um resumo, assuntos principais, pois fica mais fácil para você procurar. Então agora, pegue o seu livro, pegue o seu caderno de anotações e nós vamos começar a nossa viagem pelo livro Ação e Reação, no capítulo 1º. Vamos ao texto então, vamos lá. Capítulo 1. Luz nas sombras. Afirmava-nos o instrutor Drúzio com sabedoria. É verdade, sim, o estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a um plano secundário. Todas as civilizações que vieram antes na glória ocidental, nos tempos modernos, todos os que já viveram antes daquilo que hoje nós conhecemos nos tempos modernos do ocidente, dedicaram especial atenção aos problemas do alentúmulo. O Egito mantinha incessante intercâmbio com os trespassados, os falecidos, e ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento entre o deus Anubis, aquele que é apresentado com a cabeça de chacal, e o deus Horus, aquele gênio que apresentava nas gravuras a cabeça de um gavião. E ambos estavam diante de Maat, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam subir ao esplendor solar ou se deveriam voltar aos labirintos da provação, na própria terra, em corpos deformados e vis, deteriorados, defeituosos. Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna. O gênio das águas, para serem isolados em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais. Esses são os hindus. Agora, hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres. Ficando os tormentos do inferno, para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício, de sofrimento, fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação em formas envelhecidas, deterioradas, pela expiação ou pelo sofrimento. Aí André fala assim, essa conversa nos fascinava. Hilário e eu estávamos visitando a Mansão Paz, uma notável escola de reajuste, na qual Druso era o diretor abnegado e amigo. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era como uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno deste célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se tornava ainda mais densa, movimentada e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Então você está vendo que ele faz, André Luiz faz uma referência aqui ao Mosteiro São Bernardo, que é um claustro, uma instituição que deve estar muito bem encravada em alguma dessas falésias, em algum desses picos montanhosos isolados entre a Suíça e a Itália, e que é cercada, portanto, pelo frio, através da neve, mas ele está considerando a mansão paz como também um pouso, só que não é neve que tem em volta, é escuridão densa, uma ventania intensa. Aí ele continua descrevendo. O pouso acolhedor que permanece sob a jurisdição de nosso lar, ou seja, mansão paz, como ele disse, está na dependência administrativa dessa mesma cidade, nosso lar, que tem inúmeros postos de atendimento em diversos níveis vibratórios inferiores. Então este pouso permanece sob a jurisdição, a responsabilidade da cidade, nosso lar. Ele está fundado há mais de três séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou doentes, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para uma reencarnação retificadora, uma reencarnação de corrigenda e disciplina. Em razão disso, diz André, esse casario enorme, semelhante à vasta cidadela instalada com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram depois da morte do corpo aprendizados e tarefas, refazeres da mais elevada importância. Pretendíamos efetuar algumas observações, diz André, com referência às leis de causa e efeito, que os hindus chamam de karma e, devidamente recomendados pelo Ministério do Auxílio, um dos ministérios de nosso lar ao qual André Luiz estava vinculado, nós nos achávamos ali, encantados com a palavra do orientador e, que prosseguia atencioso depois de longa pausa. Continua Druso então a falar. É importante acrescentar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta que gravita em torno do Sol. Já para o guerreiro, a Terra é um campo de luta em que a geografia se modifica pela força das baionetas. Para o sociólogo, é um amplo reduto em que se acomodam raças diferentes. Porém, André e Hilário, para nós, é valiosa arena de serviço espiritual. Assim, como um filtro em que a alma se purifica pouco a pouco no curso dos milênios, depurando, melhorando, aumentando, reforçando qualidades divinas para a elevação à glória celeste. Por isso, é preciso sustentar a luz do amor e do conhecimento no meio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Olha que conceito mais belo. É necessário sustentar, manter a luz no meio das trevas. Que luz? A luz do amor, do devotamento, do esforço para ajudar quem está na treva. Do mesmo modo que é preciso manter o remédio no foco da doença. Que conceitos superiores os espíritos têm a respeito das tarefas? Por isso, é que é necessário que espíritos devotados possam estar ali próximos da miséria, próximos da aflição. Não adiantar nada que o espírito fique lá no seu reduto luminoso, esperando que cheguem os trevosos um dia também iluminados por obra e graça do acaso ou por obra e graça de um esforço hercúleo sem saber quanto por onde ir o que fazer porque não tinham experiência. Melhor que alguém desça, explique como fazer quem tem vontade de vencer os seus próprios limites possa, agora, ah, então já sei, não preciso ir por aqui, não preciso ir por lá, basta ir por aqui que eu chego. É, é verdade. Então, vamos voltar ao texto? O amor e o conhecimento precisam estar ali no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da doença. André está dizendo que enquanto nos entendíamos reparávamos lá fora através do material transparente de uma larga janela o que estava acontecendo na natureza, a convulsão da natureza. Veja só a descrição que André vai fazer agora. Ventania ululante, aqueles ventos que uivam. mas não é apenas uma ventania barulhenta, ela carregava com ela uma substância escura, semelhante a uma lama de forma assim, aérea, como se fosse um pó pesado e fazia redemoinhos com violência, um torvelinho estranho, como se fosse um monte de treva encaixoeirada, uma treva que caía em forma de água. E olha só agora, desse corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos brotavam em esgares de horror, em caretas, em carantonhas de horror, vociferando, berrando maldições e gemidos. Para um pouquinho aí. Você já deve ter visto nos países onde existem aqueles furacões, aqueles tornados, aqueles ventos que fazem aquelas células que giram com velocidades altíssimas. Eles classificam F1, F2, F3, F4, F5, que arrastam por onde passam tudo, levam tudo. E você vê alguns malucos na televisão indo atrás de caçar, são os caçadores de tempestade. E eles então ficam parando com os carros próximos para poder pegar o fulcro, o centro da tempestade. E enquanto eles estão filmando, você vê caminhão girando, boi subindo, casa sendo destruída, carro sendo levado, tudo flutuando. E certamente pessoas também são arrastadas. Então você imagina, já não é uma coisa bonita, você vendo toda essa coisa voando. Mas André Luiz está dizendo que nesse torvelinho, nesse rodamoninho, eles viam passar pela janela rostos de pessoas. Surgiam ali com esgares, com caretas de horror, gritando maldições, gemidos. Tudo no escuro, naquela coisa meio de piche, uma cor escura, de treva densa. ele continua dizendo na descrição. Apareciam de relance, presos, unidos, uns aos outros, como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, numa hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e de sobreviver. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade que lhe marcava o rosto. Olhou-nos em silêncio como a nos chamar para a reflexão. Parecia-nos dizer quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento, quando Hilário interrogou porquê, senhor Druso, porquê não abrir as portas a estes que gritam lá fora? Este aqui não é um posto de salvação? E o instrutor muito sensibilizado respondeu, sim, meu filho, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Olha, meu Deus do céu! Por que que a gente precisa ouvir coisas tão óbvias e ficar assim embasbacados com conceitos tão simples, tão evidentes e a nossa burrice precisar ouvir isto para entender a lógica da vida? A salvação só é importante para aqueles que desejam salvar-se. Quantas vezes você que está me assistindo já quis levar um conhecimento a alguém, levar uma explicação sobre determinada conduta que essa pessoa está tendo que é nociva para ela? Quantas vezes você aconselhou uma pessoa da sua família a não comer determinada comida porque aquilo é nocivo para o problema de saúde que ela apresenta, o problema do estômago, o problema de intestino? Quantas vezes você arrumou um remedinho para dar para uma pessoa que estava com uma determinada doença, falou, olha, eu trouxe para você, para você, sará. A pessoa olha o remedinho e fala, tá bom, obrigado, põe na gaveta e nunca toma. Ou a pessoa nunca muda seus hábitos, ela não quer saber de fazer nada diferente. E às vezes a pessoa que tentou ajudar fica revoltada, fica chateada, ninguém presta, ninguém... Por quê? Porque é verdade, a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. para os que não desejam se salvar, a salvação não é importante. Então, como disse o Hilário, por que que não abre tudo? Aqui não é um posto de socorro, não é um núcleo de salvação, mas quem é que quer se salvar, meu filho? Lembra da história do Noé? Vamos aqui nessa outra aqui, só para mudar um pouquinho de cena. Lembra da história do Noé? Construiu uma barca com seu esforço, com pouca gente ajudando, e o povo tudo na gozação. Olha, vai chover, vai chover, vai inundar, que isso, você está louco, velho. Deus mandou eu construir, eu escutei a voz do Pai, vocês todos são convidados a entrar, entrem aqui, venham me ajudar, a gente faz até mais depressa, o barco, você está louco, aqui nem chove, não tem rio, você está maluco? Tá bom. Quem é que deseja se salvar? Noé explicou para eles, vai vir uma inundação, o barco é para sobreviver, nós não sabemos nadar, o Deus mandou eu fazer, você está maluco, você está sonhando, você está ficando com esclerose, está gagá, tá bom. Fez a barca, os bichos entraram de bom grado, e Deus falou para Noé, depois que você fechar a porta, não abra mais, lacre e não abra mais. então, depois que chegou a hora, chamou o povo de novo, ninguém quis entrar, vou ser doido, vou pagar esse mico, entrar nesse negócio, vou saber o que vai acontecer lá dentro? Não. Então, ele fechou a arca e ficou esperando, quando começou a chover, o povo achou estranho, quando o rio começou a brotar, achou estranho, quando a água começou a subir, aí todo mundo quis entrar na arca, mas eles não queriam se salvar, eles não quiseram participar do chamamento, eles só estavam com medo, é por isso que o instrutor está dizendo isso para o Hilário, vamos voltar lá, vamos voltar no texto, vamos ver. Hilário, a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. E depois de um pequeno intervalo, ele continuou dizendo, para cada túmulo, depois que a pessoa morre, a surpresa para mim, mais dolorosa foi essa, Hilário, o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, que estavam encarnadas no corpo como se fossem pessoas comuns. Se acolhidas aqui, nesta nossa casa, sem a necessária preparação, elas nos atacariam de imediato, iriam arrasar o Instituto de Assistência Pacífica, e não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. A ordem, não existe caridade efetiva se não houver ordem. Aí André diz assim, apesar da explicação firme e serena, Druso continuava olhando concentrado no painel exterior, tal a compaixão que se desenhava no seu rosto. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor acrescentou, somos, estamos aqui hoje, presenciando uma grande tempestade magnética, e muitos caminheiros destas regiões inferiores, muitos espíritos que andam por essas zonas, são arrancados do lugar pelo furacão como folhas secas no vendaval, como folhas secas levadas pela ventania. Então, Hilário, perplexo, perplexo como você, como eu, perguntou, mas, seu Druso, eles têm consciência do que está acontecendo com eles? E o instrutor respondeu, raros deles possuem. As criaturas que se mantêm assim, desabrigadas depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Eles não têm nenhum princípio elevado. Trazem o íntimo turbilionado, agitado, tenebroso, como essa própria tormenta. Em razão do que? Em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que eles se abastecem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Abrigá-los aqui de imediato nos santuários de socorro que aqui nós temos será o mesmo que abrigar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Imagina isso. Todo mundo quietinho, todo mundo contrito, todo mundo ouvindo a palavra do Senhor. E aí alguém abre a porta e entra o tigre, onça, leão, todos aflitos procurando comida. É a mesma coisa, hilário, disse o instrutor. Mas, meu amigo insistiu perguntando, eles vão se conservar interminavelmente nesse terrível desajuste? Não vai ter fim nisso? E o orientador tentou sorrir e disse, não, claro que vai. Semelhante face de inconsciência e de loucura também passa como a tempestade. Embora essa crise por vezes persevere ou dure por muitos anos. Batida, açoitada pelo temporal das provações que lhe impõem a dor de fora para dentro, remodela-se a alma, refunde-se pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar por fim as responsabilidades que criou para si mesmo. E eu, André, pergunta, isso quer dizer então? Olha só, hein? Volta um pouquinho, volta aí, volta no texto um pouquinho para a gente ler uma coisa e pensar sobre ela. de tanto sofrer as pancadas de fora para dentro a alma vai se remodelando pouco a pouco tranquilizando-se para abraçar por fim o que? As responsabilidades pelo crime as responsabilidades pelo ato que ela mesma criou para ela mesma ter que enfrentar. quer dizer, quando ele parar de sofrer na ventania, no temporal, na dor que vem de fora para dentro e ele se acalmar ainda vai restar alguma coisa? É o que André está perguntando agora. Quer dizer então que não basta essa viagem de purgação do espírito depois da morte nesses lugares de treva e padecimento para que os débitos da sua consciência já sejam considerados pagos? Ele vai ter ainda que fazer alguma coisa depois de passar por tudo isto? Você acha que alguém que comete um crime entre os homens furtou uma família inteira, deixou todo mundo na miséria, é preso, condenado, passa lá 10, 15 anos na cadeia. Você acha que depois que ele saiu da cadeia ele já cumpriu o que tinha que cumprir? Acabou? E aquela família que está na miséria? E a falta dos recursos? E os que padeceram atrozes, sofrimentos? Ele não tem que reparar? Ele não tem que voltar a amparar? Ele não tem que ajudar? Uma pessoa toma uma cerveja, duas, três e sai guiando. Atropela um motoqueiro. Mata o coitado. É considerado culpado por homicídio. Vai preso. fica a pena cumprida quando ele sai da cadeia. Ah, eu paguei a minha dívida com a sociedade. Já cumpri a minha pena. Ah, é? E a família que agora está sem o dono da casa, sem o pai de família, sem quem mantém a casa? Ah, quem vai manter vai ser você. Você que tomou as três, quatro, cinco cervejas na cabeça e agora tem que ser o pai daqueles que você teve a infelicidade de deixar órfão por causa da doideira do álcool na sua lucidez. Então, não é assim ah, está sofrendo, já sofreu bastante, agora está tudo limpo. Não. É o que o instrutor vai dizer. Isso mesmo, perfeitamente, aclarou o amigo, atalhando-me aquela consideração reticente que eu não havia terminado. diz Druso, o desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões do descontrole e da revolta. Para isso ele vale, mas não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável, não é lógico, não é aceitável que um devedor solucione sua dívida com gritos impropérios. Não é lógico que ele solucione dessa forma os compromissos que ele contraiu utilizando a sua própria vontade. Está devendo, eu roubei, mas eu vou gritar, eu vou gritar, não é justo, não é justo, e daí tudo bem, já está pago. Aliás, dos desmandos, dos abusos de ordem mental a que nos entregamos desprevenidos, nós surgimos, emergimos sempre mais infelizes, porque mais endividados. Quando termina a febre da loucura e da revolta, o espírito culpado volta ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência depois de abalada pelo terremoto, não obstante, esteja maltratada, dobrada, rasgada e ferida. Então, como o solo que volta ao serviço da plantação proveitosa, o indivíduo submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. E então, depois dele ter falado isso, uma expectativa, uma ansiedade atormentada baixara sobre nós, quando Hilário então disse, ai, seu Druso, se os homens encarnados pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não como acontece quando dormem, mas com plena consciência da vida que os espera, nossa, imagina se as almas pudessem passar dois dias mortos e depois voltava para o corpo com a consciência daquilo que eles viram. Sim, Hilário, disse o orientador, isso realmente modificaria a face moral do mundo. porém, a existência humana, por mais longa que ela possa parecer, é um simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições, o espírito vai receber restrições disciplinadoras para restaurar o seu caminho. Por mais longa que ela seja, é um processo rápido. usando nova máquina corporal entre os semelhantes, o homem deverá atender a renovação que lhe diz respeito e isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena a qual agora ele se afeiçoa. Não dá para ele ficar vivendo dois mundos ao mesmo tempo, ele precisa estar centrado na vida física, naquela experiência que agora está dando a ele a oportunidade de corrigir as forças mentais degringoladas, os hábitos mausãos. Por quê? Porque ele vai ter um período breve de vida para fazer isto. E para nós parece uma eternidade, 50, 60, 70, 80 anos, mas é muito rápido, passa muito rápido. Por isso que é importante não ficar o homem migrando de um lado para o outro, de um lado para o outro com a consciência plena, porque senão ele teria muita confusão, ele não conseguiria viver a vida física e ele estaria preocupado muito com a vida de lá sem aproveitar a vida daqui para corrigir aquilo que vai encontrar depois. Aí André Luiz diz assim, palavra fluente e sábia do instrutor era para nós um motivo de singular encantamento. E porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, eu pensava comigo mesmo em silêncio, pensava de mim para comigo. Quanto qualidade, quem eram estas almas desencarnadas que sofriam a pressão dessa tormenta? Quem estava lá sendo levado pela ventania? Quem eram esses espíritos? Druso então percebeu a minha dúvida, a minha pergunta mental e sorriu como esperar que eu terminasse de fazer a pergunta de maneira clara e objetiva. Instado por ele, pelo seu olhar, eu então disse respeitoso, diante do espetáculo penoso que nós estamos vendo aqui, instrutor, somos naturalmente forçados a pensar de onde vem esses que experimentam esse mergulho nesse redemoinho de horror? São delinquentes comuns? São criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos como os nossos indígenas, por exemplo? E então a resposta do instrutor não se fez esperar. Disse ele, sabe André, essas perguntas, quando eu cheguei aqui também, me subiam a cabeça. Faz 50 anos sucessivos que eu estou neste refúgio de socorro, de oração e de esperança. Eu entrei por as portas desta casa como um doente grave após o desligamento do corpo terrestre. Aqui eu encontrei um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação sonhando, desejando servir. Fui padioleiro, aqueles que carregam macas. Fui cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que de alguns anos para cá recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição sob o comando positivo, o comando direto dos instrutores superiores que nos dirigem. Forçado a pacientes e trabalhosas investigações, por força dos meus deveres, posso adiantar a vocês que a essas densas trevas em torno que nós estamos vendo, somente chegam aquelas consciências que se entenebreceram, que se obscureceram nos crimes deliberados, nos crimes conscientes, apagando a luz do equilíbrio nelas mesmas. Nestas regiões inferiores, não estão as almas simples em qualquer aflição purgativa, de sofrimento simples, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Aqueles que fazem bobaginha porque não sabem ainda, não tem experiência para ser mais maduro, aqueles que se equivocam assim por estarem testando, são os processos de educação. Esses não ficam ali. Cada ser está preso por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que eles desenvolvam o seu mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta, que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. Eles permanecerão ali, vão ter experiências espirituais naquela área e lentamente vão sendo colocados em outras experiências para saírem desta vida tribal. E as almas, notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo, ao estímulo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, trabalhando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, a maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Os espíritos que estão iniciando a sua evolução, evolução já um pouco mais avançada do que as dos silvículas, mas são mais primitivos, eles são usados nos trabalhos primários, nos trabalhos básicos de uma sociedade e assim acertando e errando, eles vão colhendo os ensinamentos para eles se educarem como almas. Por isso, diz Druso, eu vos afirmo que nas zonas infernais, nessas zonas que nós estamos vendo, propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as suas responsabilidades morais que a eles competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de enganarem o próprio Deus. O inferno, rigorosamente, pode ser desse modo definido como um vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Os que se fazem cegos, os que maldosamente calculam seus passos, os que perversamente têm prazer em fazer outros sofrerem, são estes que estão ali, os que sabem o que estão fazendo e, apesar disso, fazem. São estes. Aí, eles vivem como moradores, às vezes, por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, estes lugares tristes funcionam como filtros necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Dessa forma, todas as almas, já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra, deslizam, resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo estagiam nestes sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Aí, Hilário ia comentar alguma coisa, mas Druso, apreendendo a sua ideia, atalhou o pensamento sintetizando, diz Druso, deste modo, Hilário, os gênios infernais que supõem governar esta região com um poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora sofram deles a dominação, aqui se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas, na delinquência, no vício, com possibilidade de uma próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou razoáveis, regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. É assim que vai aprender. Para as criaturas desencarnadas deste último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se lançaram as trevas, as casas de fraternidade e de assistência como esta funcionam ativas e diligentes, cuidadosas, acolhendo estes espíritos quanto possível e habilitando-os para o retorno às experiências de natureza expiatória na Terra. Aí André diz, eu me lembrava do tempo em que eu observara, eu andara por minha vez, semiconsciente e conturbado os trilhos da sombra. Lá no capítulo 1 e 2 do livro Nosso Lar ele conta isso. Eu me lembrava disso quando o meu desligamento do veículo físico me levou para lá, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente, quando o orientador prosseguiu dizendo, segundo, é fácil reconhecer se a treva é a moldura que imprime o destaque à luz, o inferno como região de sofrimento e desarmonia é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor que tolera as semelhantes criações das almas humanas como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, apesar de admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Druso ia prosseguir, mas uma invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela determinação das horas, levantou-se e nos disse simplesmente Amigos, chegou o instante de nossa conversação com os que estão internados e que já revelam pacificados e lúcidos, já se encontram assim. Dedicamos algumas horas, duas vezes por semana, a este trabalho. Erguemo-nos, então, sem divergir e nós acompanhamos rapidamente. E assim, nós terminamos o capítulo 1. Vamos nos preparar para os comentários que o instrutor vai fazer junto àquele grupo de espíritos que foram retirados daquele torvelinho várias vezes ou daquele ambiente ruim para ali serem instruídos no processo de amadurecimento deste arrependimento inicial com vistas à reparação dos seus delitos. Puxa vida, Já pensou isso? São os que sabem o que estão fazendo de errado e que não mudam os que vão ficar nessa condição. como o próprio André Luiz. Todos nós sabemos que mentir não é bom, que roubar não é correto, que fraudar é um delito, às vezes até reconhecidamente colocado na lei como um delito. Não faça isso. Porque se você estiver fazendo, sabendo o que está fazendo, não pense que vai para um lugar melhor. Dando algumas migalhinhas, algumas cestas básicas, ou fazendo algum tipo de generosa contribuição. Não vai. Vai ter que passar por isso. Pense nisso. Eu espero que você possa estar conosco no próximo capítulo, na semana que vem. Vai lendo. Não vai ficar esperando eu ler, não. Vai lendo. Porque assim você já antecipa. E eu aguardo você no nosso próximo Espírito da Letra. Avise seus amigos, chama os seus companheiros para estudar juntos. Vai ser muito bom. Um grande abraço e muita paz. Música Amém. Amém.